O que é isso? O que é isso? O que é isso? Muito bom! Vale a pena! Estrutura aí, pousada, restaurante... Desculpe, senhor, me desculpe... Mas essa aqui é a minha nação... Daruê, malungo, nação zumbi... É o zum 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 da capital... Só tem garanguejo esperto... Saindo desse manguesal... Daruê, malungo, nação zumbi... Daru zum 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 da capital... Só tem garanguejo esperto... Saindo desse manguesal... Eu pulei, eu pulei... E corria no coice macio... Eu pulei o cidadão... Show o vento hoje, viu? Tá... Tá irado o mar hoje... Altas manobras... Vários velejadores aí... Dando show no Wave... Caí... Fredinho... Tamo aí, tamo aí... Música... Esse velejo aqui no pontal de Banacaípe... Realmente é muito bom... A galera tá arrepiando... Mas vamos ver... Miller no Tite Wave... Voltando pra quebrar... Rato Fernandes também... Fazendo seu surf sem strap... Né... Concha de surf mesmo... Música... Música... Toda Madonna na porta... Música... 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 Obrigado.